Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu tô aqui pra trazer pra vocês, gente, esse jogo do card game que é do Naruto Boruto. Na verdade as cartas é a do anime Boruto, que é um anime que veio logo depois de Naruto Shippuden. Bom, eu comecei a assistir tem pouquíssimo tempo, então eu não conheço todos os personagens ainda, então vão ter cartas aqui que eu vou ter que realmente ler o nome do personagem pra falar pra vocês. O fundo da carta é esse aqui, eu achei bem bonito, olha. Esse dourado assim com preto me lembrou um pouquinho as cartas de Yu-Gi-Oh! Eu achei bem bonito. Aqui a parte da frente tem, olha só, o personagem, tem o ataque e a defesa, né, que geralmente vem nessas cartinhas assim de jogo de carta, o que eu acho bem legal. E tem também, nessa carta tem falando o poder, o chakra e a técnica, então a pessoa pode batalhar bastante com os amigos escolhendo essas opções. O primeiro personagem aqui que saiu foi o próprio Boruto, olha. E aqui ele tá bem grande, né? Será que até o final do Boruto ele já vai tá assim, meio que adolescente, que eu comecei a assistir agora. E aí ele tá, tipo, pequeno ainda. Esse daqui já é o Naruto, olha só, o Kakashi do lado. Boruto também. Nossa, ele tá diferente. Quem souber o que acontece no anime pra ele ficar assim, pode deixar o spoiler aí, tá? Isso aí não acontece no anime. Não acontece no anime? É só feito pela mesma, só pelo... Pro jogo, né? É. Aí tá escrito aqui Naruto, sendo que, gente, quem tá aqui é o clã Uchiha, olha só. Não entendi isso, mas enfim. Aí vem aqui o Minato, olha só, aí tá escrito só Hokage. Mas na verdade é o Hokage. É. Aqui o Sasuke, o Uchiha, nossa, ele tá bem sanguinário aqui, né? É, tá bem ruim. Eu tô tomando uma chuva aqui de alguém. Narutinho, Narutoso. Naruto e Sasuke. Naruto. É muito Naruto, muito, muito Naruto. O Gaara, gente, eu sempre tive um crushzinho no Gaara, eu gosto muito dele. Narutinho, Narutoso, de novo. Eu falo tanto o Narutinho, gente, que a minha mãe, quando eu vou assistir anime, ou quando o meu sobrinho vai assistir anime, ela já fala, vai assistir o Narutinho? É muito engraçado. Olha só o Sasuke aqui também. Isso aí não é o Sasuke, é o irmão do Sasuke. É, vamos olhar aqui mais perto, comparando realmente, gente. Essas cartas tão meio bugadas, né? Porque tava escrito Naruto, no outro tinha a imagem de outro personagem. Agora tá escrito Sasuke e, tipo, é o Itachi. Não é o Sasuke. Não entendi. Boruto, Sasuke, Naruto, Kakashi. Deidara. Não conheço esse cara? Esse é o Shikamaru, cara. Ah, o Shikamaru? Tá velho ali. É, porque no Boruto todos eles já estão adultos, né? Mais velhos. Minato de novo. Esse aqui é o Minato de novo. Gente, o Minato é bonito, né? Borutimaru. Até parece que vocês vão ter vés ainda pra fazer isso, né? Ai, ai. Madara. Madara, ele tá com a Biju. Olha, Boruto de novo. O Yamato. Minato. Narutinho narutoso. Naruto de novo. Narutinho narutoso. Vê se tá escrito Sasuke. Agora tá escrito Itachi. Oxi. Tá escrito isso daí. Olha só, a Sakura. Ela tá bem composta, assim, de ninja, né? De guerreira mesmo aqui. Itachi. Boruto. Naruto. Naruto. Gaara. Mas essa tá diferente da outra. Uma coisa também que é curiosa sobre essas cartas, porque tem mais de uma carta do mesmo personagem, sendo que eles só mudam, tipo, a foto e o número nas modos de ataque e de defesa. Então, tipo, não é bem figurinha repetida. É o mesmo personagem, sendo que muda a descrição. Naruto. 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 Boruto. Naruto. Naruto. EVERYBODY. Gaara. Naruto. 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 Ai, esse Naruto aqui eu não entendo porque ele tá com sharingan no olho dele. Só isso que eu não entendo Eu também achei isso estranho Será que ele tá com o olho assim Vermelho pra poder, sei lá, falar que é o olho Da raposa? Não, porque dá pra ver que é o Sharingan Tentar aproximar, gente Aqui do olho, aqui da imagem Pra você, acho que não tá focando Eu queria conseguir Focar Pra vocês, ah, agora consigo focar Me diz aí se vocês acham Que isso é um Sharingan ou não É um Sharingan Ah, olha só, o Boruto com a sarada Naruto O Naruto E o Boruto Boruto de novo Ah, gente O Jiraya Eu gosto muito dele E o Shikamaru De novo E aí, gente, o que vocês acharam desse jogo? Vocês já viram vendendo da banca perto da casa de vocês? Se sim, vocês também fazem coleção E vocês também fazem batalha? Não esquece de deixar aí nos comentários Se vocês estão gostando de Boruto Se vocês já assistiram E de curtir o vídeo Compartilhar com amigo Ou com amiga que gosta desse tipo de conteúdo Ah, e se inscreve no canal pra mais dicas Beijo, meus queridos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau